Termina hoje o prazo concedido pela Receita Federal para que as micro e pequenas empresas solicitem retorno ao Simples Nacional. O Simples Nacional reúne em um único documento de arrecadação os principais tributos, o que reduz o imposto a ser pago pelo microempresário. O retorno ao sistema se aplica aos pequenos negócios que foram retirados em 1º de janeiro de 2018 e tenham aderido ao Programa Especial de Regularização Tributária. Todas as informações estão no site da Receita Federal. E olha, a Receita Federal paga hoje as restituições do 2º lote do Imposto de Renda 2019. Também estão no lote restituições de 2008 a 2018 que caíram na malha fina e foram regularizadas. O pagamento será feito na conta bancária que foi indicada pelo contribuinte. Para saber se teve a declaração liberada, basta acessar o site da Receita ou ligar para o Receitafone no número 146.